Diz que o doutor Pessoa não tem capacidade de confrontar e nem de administrar a cidade de Terezina. Eles vão ver no debate. Estou pronto para o debate. Não vou fugir. O Efraim Ribeiro, quero citar e mandar um abraço para ele, diz doutor Pessoa, eu não ia para o debate, você está na frente, etc. Se eu fugir, não estou preparado para administrar a Terezina. Eu nunca fugi. Eu nunca fugi da luta, Madeus Campos.